Olá, gente! Sejam todos bem-vindos ao meu novo vídeo. Gente, o vídeo de hoje será para a abertura de caixa da Avon do ciclo 17, certo? Então, está aqui a caixinha, gente. São alguns pedidos. Surgiu de última hora o cliente atrás de batom. Então, era o último dia. Ainda bem que deu tempo para não passar o pedido, porque ele estava na promoção, certo? Então, gente, antes da abertura de caixa, gostaria que vocês se inscrevam no meu canal. Passar algum comentário, deixe o joinha, certo? Com isso, ajudará no meu engajamento do canal, certo? Então, essa abertura. Aqui, gente, veio... Boleto... Veio o boleto, gente. É... R$146,00. O pequeno pedido. Série R$25,00. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha essas bombinhas. Olha, gente. Espero para vocês verem. gente, teve venda uma garrafinha dessa essa garrafinha como é linda, gente linda, linda, linda para um atendido de cliente óleo de sabonete cremoso, limpeza fresco e suavidade eu não tenho lembrança que eu perdi esse sabonete não, estou tão esquecida de erva doce está cheiroso dois não tenho lembrança que eu fiz três unidades de 80 gramas gente, eu acho que é brinde veio hidratante maravilhoso gente nossa foi brinde ai fala romã 700 ml fala foi brinde ó eu acho que esse sabonete é brinde também tá cheio de sabonete tá cheio de sabonete gente revista da campanha gente, não é ciclo não é campanha revista da campanha 18 da campanha 18 e da campanha 19 ai gente que lindas as garrafinhas azulzinha e a vermelhinha linda elas são de 350 ml e gente ai fiz pedido de essas tintas assim eu uso minha mãe usa meus parentes usam tintura ai eu nunca usei a tinta da Avon mas eu vou testar e essa aqui é pra vizinha também ela fez pedido dela castanho claro é louro escudo da minha mãe então eu não pedido o meu é chocolate então gente se eu gostar vou ficar usando a tinta da Avon vamos ver né coração e creme sim gente e ver os batons põe está 16 horas gente tá em lançamento esses batons eu nem sabia eu entrei perguntando se eu tinha esses batons se eu tinha passado o pedido aí aproveitei e passei então fiz vendo dois batons dois desse dois desse e fiz de três pra pronta entrega gente mas só que não dá pra ver a cor olha essa corzinha vermelho né tem também essa corzinha rosa é super malva se você dá pra ver e essa aqui é super malva esse aqui é rosa magenta e esse é rosa magenta foi dois de cada cores e esse vermelhaço que tem um cliente que gosta de batom vermelho aí eu aproveitei certo dizem que é maravilhoso como foram três cinco e fiz desses pra pronta entrega também esse aqui é a cor o prata paite e esse é mata prata paite também gente eu não tenho lembrança que eu fiz pedido desse batom mas pode ter sido que eu não tava lembrando não validade esse é 2023 esse também e esse daqui deixa eu ver agora esses 6 de 2025 certo gente então foram esses meus pedidos gente eu acredito que esses aqui foram brindes o hidratante e essas duas caixas de sabonete foram brindes então foi maravilhoso os brindes gostei gente então foram esses meus pedidos quero agradecer a todos que assistiram até o final certo e até o próximo o próximo o próximo o próximo o próximo A CIDADE NO BRASIL